Pessoal, pessoal, tem um vilão muito malvado que não está deixando os nossos vídeos chegarem até vocês. Mas eu tenho a solução, pessoal. Pra isso é só vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Pessoal, se vocês fizeram isso, comenta esse emoji aqui embaixo. E agora, vamos pro vídeo! Eu não acredito que o Coringa tá com a Arlequina. Eles nem combinam. Ele vai ficar comigo. Vou separar esses dois agora. Esse casal não combina não. Meu poder, eu vou jogar. Vai ficar apaixonado por mim, então. Coringa, você tá bem? Tô falando contigo, me olha. Você tá olhando pra quem? Ah, meu Deus, volta aqui agora. Tu é linda, tão beiga, muito bonita. Quem é essa estranha? Vem, Coringa. Sai, Arlequina. Tá louca? Ele não te quer, menina. Vamos embora, princesa. Deixa ela sozinha. Como assim, Coringa vai me deixar sozinha? Eu não acredito que vai me trocar. Preciso me vingar. Ele não vai me trocar. Se aquela menina tá achando que ela vai levar o Coringa de mim, ela tá muito enganada. Eu vou lá buscar ele agora. Vamos ter um bebê, que fome eu tô traz algo pra eu comer. Calma, amor, vou trazer pra tu ir pro bebê. Minha barriga tá doendo. Calma, amor, faz um repouso. Vai nascer agora. Eu tô ficando nervoso. Nossa, me dei bem. Um bebê, agora eu tenho. Minha bolsa estourou, vai nascer agora. Calma, meu amor. A gente precisa ir pro médico. Que médico? Não tem médico aqui. Vamos no hospital. Fica... Ai, fica 10 quilômetros daqui. É muito longe. E o que a gente vai fazer? O que eu faço agora? Eu não sei. Me ajuda, por favor. Já sei. Então eu vou fazer seu parto. Você sabe fazer parto? Não, mas é o meu filho, então eu preciso te ajudar. Você confia em mim? Confio. Vai dar tudo certo. A coisa mais linda do mundo Nasceu aqui, bem nessa praça Que lindo é o nosso bebê Agora vamos pra casa Cuidar do nosso bebê Ele é mesmo uma graça Vamos pra casa então, amor? Levar nosso bebê? Mas amor, não dá pra eu ir andando Eu tô muito debilitada Ah, é verdade Então é melhor eu chamar um táxi Tá bom, vai lá Ali, tá passando um Eu vou chamar Táxi Agora é a minha hora Ela tá sozinha com aquele bebê estranho E o marido dela saiu Agora eu vou lá Me dá essa criança Meu filho Não, meu filho não Volta aqui com meu filho Amor, acabou que eu não chamei o táxi Amor, vem cá Roubaram o nosso filho Ué, cadê o nosso bebê? O que foi, amor? O que que aconteceu? Roubaram o nosso bebê Como assim? Eu só fui chamar o táxi Cadê ele? O cara veio aqui e roubou ele Não, o nosso menino Oi, Alerquina Tá fazendo o que aqui? Oi, Homem-Aranha Eu não tô fazendo nada Aqui tá um tédio Alerquina pra você tem um presente Trouxe chocolate e também um sorvete Ei, Homem-Aranha Tá ficando maluco Tu quer apanhar na frente de todo mundo É que na Alerquina Eu tenho interesse Olha pra você Ela não quer um cara desse Alerquina responda Tira minha dúvida Tu quer ficar comigo? Vai, responde minha pergunta Quero saber se eu tô solteiro Ou se a gente tá namorando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Coringa pode esquecer De mim ela tá gostando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Presente? Eu trouxe chocolate e sorvete pra você Ai, obrigada, Homem-Aranha Por enquanto você tá ganhando E você, Coringa? Eu trouxe o quê? Alerquina, eu não trouxe nada Você sabe que eu não tenho dinheiro Eu tô duro Mas eu tenho amor por você, Alerquina Eu morro e vivo por você Ah, Coringa Sem nada, nada é feito Não, não, não Eu vou dar um jeito Fica aqui que eu já volto Ah, eu já sei como eu vou conquistar a Alerquina Alerquina, Alerquina Ó, deu um jeito em tudo Olha o que eu trouxe pra você Eu trouxe o ouro que você não toma Trouxe um cordão, uma pulseira Mete o pé, Homem-Aranha Mete o pé, que ela é minha Você quer ficar comigo, Alerquina? Agora? Claro, agora eu quero ficar com você Então vamos Caraca, e agora? A gente já procurou em tudo Não achamos o Juninho Pois é, a mãe dele tá preocupada E nem sabe que ele sumiu E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente precisava Era de uma pista De alguma ajuda É, mas a gente não sabe de nada Ele simplesmente sumiu Olá, pessoal Eu ouvi que vocês estão precisando de uma ajudinha Que? Mas quem é você? A gente nem te conhece Que cara maluco Agora eu tô confuso Como foi que tu apareceu aqui Seu amigo tá em perigo Já pode ter morrido E só quem pode ajudar vocês Aqui sou eu Quem é você? Diz o que a gente vai fazer Eu vou dizer Mas precisam me obedecer Tô entendendo nada Para de palhaçada O Cartoon Cat vai fazer uma desgraça Cartoon Cat? Como assim Cartoon Cat? Ele não é só um personagem? Ah, vocês não sabiam Quem pegou o amigo de vocês foi o Cartoon Cat Tá, e você veio pra quê? Veio ajudar a gente? Ele é o meu inimigo mortal Eu tenho uma fórmula que pode trazer ele aqui Então você vai dar essa fórmula pra gente? Eu posso ajudar vocês Mas vocês trouxeram uma dívida comigo Tá bom A gente só vai aceitar porque a gente precisa do nosso amigo Tá Então eu vou ajudar vocês Tomem aqui Tá, e você vem com a gente, né? Pra derrotar ele Não Eu só dei a fórmula E quem vai derrotar ele são vocês Caraca, ele sumiu A gente vai ter que dar o nosso jeito Tá, mas o que a gente faz com essa fórmula? Verdade Ele nem explicou como é que faz isso Acho que eu vou jogar e ver o que acontece Então eu vou jogar Joga Venha, venha Que aqui a gente te pega Esse gato maldito A gente vai tirar da terra Venha, venha Que aqui a gente te pega Esse gato maldito A gente vai tirar da terra Pronto, mais um problema resolvido Mas agora falta o Juninho É verdade, a gente tem que ir na casa dele ver se ele apareceu Então vamos lá Juninho, você tá aqui, tá bem? Pessoal, eu preciso falar pra vocês o que aconteceu Não, a gente sabe o que aconteceu O Cartoon Cat te pegou, não foi? Isso, exatamente O Cartoon Cat Então foi por isso que eu voltei Vocês me salvaram Pois é, Juninho Você nem sabe o que a gente passou pra te salvar Esse Cartoon Cat aí Ai, gente, essa rua tava uma loucura Oi, vocês tão aqui Mãe, esse ano tá aqui Mãe, esse ano tá aqui Ai, Juninho, você comprou o pão, meu filho? O pão, Juninho Que a gente falou pra você comprar Ah, é, mãe Eu não comprei o pão por quê? Pera aí, Juninho Que arranhão é esse na sua cara? Exatamente o que eu ia te falar Isso aqui no meu rosto É que eu indo comprar o pão Eu briguei com o gato Me deu um arredão Aí eu não comprei o pão Tá vendo aí, Juninho? Você arranjou confusão com o gato E agora a gente não vai ter nem pão pra tomar café Tá bom, mas eu comprei o café É isso que importa Eu vou lá fazer Vocês tão bonitinhos com essa fantasia Atenção, atenção Alerquino e Coringa fugiram da prisão Mandei reforços, por favor Eu tô precisando de ajuda Eu tô numa caçada aqui contra eles Eu não sei onde eles estão Ali, tô vendo Da polícia nós estamos correndo, correndo Já corri tanto que tô quase enlouquecendo Eu vou pegar esses dois ladrõezinhos correndo Olha amor, não acredito no que estou vendo Que bebê lindo nós podemos levar Tu tá doida, um bebê quer roubar Só vou falar uma vez Me dá logo essa criancinha Eu não acredito que tu roubou mesmo A Alerquina Pra casa nós vamos levar Ele vai adorar De criança não sei cuidar Vamos devolver esse bebê Tu é doida Eu vou cuidar do bebê Me ajudar Eu sabia que meu plano ia dar certo Mas também com aquele monte de barata Não tinha como ter um piquenique feliz Eu não acredito que ela fez isso Era tudo um plano Eu vou contar tudo pra ele Pô, não deu certo de novo Deu tudo errado Tinha tudo pra dar certo Eu não sei como é que aquelas baratas apareceram lá A Mulher Maravilha foi embora e desistiu de mim Oi Batman, eu tava passando por aqui Te vi, tá tudo bem? Oi Mulher Gato Não tá tudo muito bem não Por quê? O que houve? Vai me conta Batman Por que tu tá tristinho? Vai me conta Batman Por que tu tá assim? É, é que a Mulher Maravilha Acho que desistiu de mim Eu tô muito apaixonado Poxa, não fica assim Desencosta Sai Vai pra longe daqui Tu é falsa Sai Vai embora daqui A verdade é que foi ela que estragou nosso piquenique Jogou barata em tudo pra me fazer desistir Como assim Mulher Maravilha? O que você tá falando? É tudo mentira dela Manda essa garota calar a boca É porque Batman Eu descobri que essa Mulher Gato aí Jogou barata em tudo pra gente desistir do nosso piquenique Então, então foi a Mulher Gato que jogou aquelas baratas? Sim, foi tudo ideia dela Mulher Gato, é verdade isso que ela tá falando? Foi você? Me fala a verdade Ai que droga Ela descobriu tudo Mas foi eu mesmo Batman E quem combina com você sou eu Aí ó, viu? Eu não acredito que você foi capaz de fazer isso Sabendo que eu gosto da Mulher Maravilha Adeus Mulher Gato, adeus Vem Batman, vamos Pode ir Batman Quem tá perdendo é você Ela é uma Mulher Maravilha Mas eu sou a Mulher Gato Ah, não acredito nisso não Alerquina, olha o que que tava escrito ali Coringa e Alerquina Vocês serão pais desse bebezinho por 24 horas Caso não obedeçam essa ordem Terão grandes consequências E aqui fala pra gente não perder ele de vista Eu não vou ser pai desse bicho não Isso nem é um bebê de verdade Isso aqui é um monstro Olha a cara dele Se bem que ele é fofinho Ah, que fofinho que é Alerquina Eu não vou ser pai de ninguém não Eu não sou babá Eu vou lá pegar ele Não, não, não Eu vou sim Eu amei que ele combinou com a minha roupa Ah, cuidar desse bebê eu vou Alerquina ele é esquisito Cuidar desse bicho não vou Coringa tu não leu a carta não Ele tá fedendo, acho que tá cagado Precisa de um banho e ser bem cuidado Que bebezinho chato Já tô ficando irritado Ele tá com muita fome e olha já comeu dois pratos Isso é um monstro que tá muito esfomeado Agora vamos lá pro quarto Vou deixar ele deitado Deve tá com muito sono Na rua tava jogado Coringa, ele tá muito cansadinho Vou botar ele pra dormir Alerquina, quer saber de uma coisa? Não acho isso uma boa ideia Mas se você que botar esse bebê monstro aqui Tudo bem Ele não é monstro nada É um bebê e é muito fofinho Fofinho? Deus me livre Ele é azul e é peludo Que bebê é azul e peludo? Ai, Coringa, quer saber? Fica quieto Eu vou botar ele lá Olha, Coringa, que fofinho Eu vou deixar uma madeira do ladinho dele pra ele dormir Ai, meu Deus do céu E a gente foi de vilão pra babar de um monstro Alerquina, às vezes eu acho que você é maluca Só pode Não é possível, cara Você pegou um bebê e trouxe aqui pra casa Eu falei pra gente não trazer Coringa, parece que você não leu a carta, né? Lá tava escrito que se a gente não cuidasse dele Teria grandes consequências E você acreditou nisso mesmo, Alerquina? Deve ter sido alguma mãe aí que deixou o bebê Porque ele é muito feio E aquele ali é um monstro Entendeu? E aí ele deixou pra gente cuidar E come pra caramba, né? Porque acabou com a nossa comida quadra Você tá falando muito Eu vou lá ver se ele tá bem Cadê o bebêzinho? Meu Deus, ele sumiu Coringa, vem ver, ele sumiu O que que aconteceu? Ele não tá mais ali Ih, meu Deus do céu Como é que esse bicho sumiu? Não sei A Enelquina lá tava escrito que se a gente não tomasse conta dele O que fez acontecer grandes consequências? Cadê esse bicho? Vamos ter que procurar Onde tá esse bebê? Já tô enlouquecendo Como ele saiu do quarto? Não tô entendendo Não podemos perder ele Se não morreremos Ele não tá aqui na sala E nem no banheiro Onde esse bebê foi parar? Vamos na rua Precisamos achar Olha essa mamadeira Que tava com ele Arlequina Coringa me diz o que é aquilo Lá na esquina Eu bebei aquilo lá Muita comida tu foi dar Acho que ele quer nos pegar A gente precisa se esconder Vamos, vamos Alerquina Alerquina não tá adiantando Ele tá vindo Ai meu Deus, ele é muito grande E ele é azul e peludo Maior que o outro Vem Coringa Se esconde aqui Alerquina Eu acho que ele não vai embora Nem tão cedo hein Eu falei pra você Que isso tudo era uma farsa Entendeu? Eu falei Não era pra pegar aquele bebê Tá Coringa, tá Agora já foi Agora a gente já fez A gente não Me tira disso Foi você Mas na carta A gente não tinha o que fazer Não tinha opção Claro que tinha opção Era só não pegar aquele bebê monstro Se esconde Eu acho que ele viu Vem Coringa Eu acho que ele foi embora Eu não tô vendo mais ele Será que ele foi embora mesmo Alerquina Isso é ideia da tua cabeça Eu não quero morrer não hein Quero morrer não Tô novo hein Até que enfim Deu tudo certo Alerquina Eu já não vi A hora de ficar tudo bem de novo Ai eu não acredito Ele apareceu de novo Caraca Alerquina Você falou que ele tinha ido embora E ele tá vindo pra cá Alerquina Faz alguma coisa Pera aí Mas eu lembro que Quando eu comprei o meu bastão Ele dava choque Ué então Faz ele funcionar agora Dá um choque nesse monstro Ele é muito grande Mas Coringa Eu nunca tive isso Eu não sei como funciona Sei lá Sacode ele A Alerquina funcionou viu Agora vamos embora Antes que ele venha Vou dar o troco no Coringa Eu tô com muita raiva Tô com a mulher maravilha E ela é feia pra caraca Ei mulher maravilha Você é muito gata Quer sair comigo Eu nem tô fazendo nada Olha quem tá vindo É o Homem-Aranha na calçada Vou lá falar com ele E deixar o Coringa com raiva Oi Homem-Aranha Tá fazendo o que aqui? Oi Alerquina Como é que você tá? Eu tava passando aqui Ai Homem-Aranha Eu tô muito mal Porque o Coringa terminou comigo E já tá com outro Eu tô sozinha agora Não fica assim não Não fica triste não Eu trouxe um presente pra você Aqui Ai que lindo Homem-Aranha Eu amei esse presente Pois é mulher maravilha Mas foi isso E depois disso tudo Ela quis terminar comigo Coringa O que que tu tanto olha pra lá? Não Tô vendo um negócio aqui Mulher maravilha Calma aí rapidinho Mulher maravilha Eu repensei meus atos Agora eu não vou Querer mais ficar contigo não Entendeu? Eu acho você muito bonita Você é muito legal Uma ótima pessoa Mas eu tenho um relacionamento Pra reconstruir Pera aí Não tô gostando disso não Alequina Vamos pra casa Coringa Sai pra lá Cadê a tua namorada? Eu vim te pedir perdão Volto a ser minha namorada Ela me escolheu Sai Coringa Vai pra tua casa Alequina Vamos voltar comigo Por favor Eu me arrependi Não quero mais Mulher maravilha não Entendeu? Ela ficou lá E você pode ir embora também Que você só esperou sair Pra você ficar com ela Mas ela me escolheu Ela me escolheu Ela me Alequina Você não me ama Volta comigo Por favor Ai Coringa Eu vou pensar Se eu quero voltar com você Alequina Por favor Não joga toda a nossa história fora não Por favor Olha quantos assaltos a gente fez A gente tem uma história linda Eu quero ter filhos com você Alequina Ai é verdade né Coringa A gente tem planos Então eu vou voltar com você Vai voltar comigo? Ai eu te amo Alequina Vamos De novo eu fiquei sozinho? Ah não Oi mulher maravilha Você tá por aqui? É você também né Tá bem você? Eu tô e você é? Tô um pouco pra baixo Por quê? Fui abandonado Poxa eu também fui Pra que que eu trouxe pra você? Quer sair comigo? Ah eu quero Vamos 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 Coringa Por favor rouba só mais uma joalheria Alequina Você tem que parar com esse vício de roubar Ontem a gente já roubou três joalheria Eu não vou hoje de novo Caraca você não quer fazer nada por mim Que não quero fazer nada cara Ontem eu roubei um anel de três milhões pra você Eu não vou de novo não Vamos Coringa Por favor Vamos roubar só mais uma vez Eu quero ficar rica Não tem mais quem te aguente Tu só me deixa doidor Terminou tudo entre a gente Vou é achar um cara novo Eu nunca mais quero namorada É um estresse que não acaba Vou é ficar na paz Eu sei que ele vai voltar com o presente Porque sempre se arrepende Falar demais, falar demais, falar demais Oi Coringa, tudo bem? Mulher Maravilha, quanto tempo que a gente não se vê E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ah Mulher Maravilha, eu vou mentir, não Tô triste, viu? Por que Coringa? A Alerquina terminou comigo A gente brigou feio Acabou tudo entre a gente Sério? É sério Mulher Maravilha, acabou tudo Tu quer sair comigo? Como assim Mulher Maravilha? Tu quer sair comigo? Eu quero Eu não tô acreditando que o Coringa já tá com outra Ele acabou de terminar comigo Ah, mas eu vou lá Ah, que bonito, né Coringa? Mal terminou comigo e já tá com outra E aí Arlequina, esquece isso A gente já terminou Tá tudo acabado entre a gente Era pra tá com presente Pedindo pra voltar comigo E você tá com outra pessoa Que presente Arlequina Acabou tudo entre a gente Acabou, nossa esteira já foi Já, já, outro dia Eu não acredito nisso Sai, 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 sai Sai, sai Deixa meu namorado nojenta Se não minha mão te arrebenta Não vou falar de novo Vai Sai, 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 sai Deixa ela ir embora Tu é doida demais E solta a Coringa Agora você preferiu ficar com essa sem sal aí Ih, Arlequina Pelo amor de Deus Vai embora Agora eu vou ficar com a Mulher Maravilha É isso mesmo Sai que agora ele é meu Vai jogar fora toda a nossa história Isso você escolheu Tchau Ai, meu Deus do céu Eu tenho encontro marcado com a Mulher Maravilha Mas eu tô com uma dor de barriga Acho que não vai dar tempo de chegar lá Eu vou ter que voltar Tomara que ela me entenda Senão eu vou me cagar todinho Ai, eu já tô cansada de esperar o Batman Já era pra ele estar aqui há mais de uma hora Eu vou embora daqui a pouco Se ele não chegar Tenho que voltar Eu preciso ir no banheiro Antes que eu me cague aqui Tô com dor de barriga Acho que foi o patê Que eu comi antes de sair Não caiu certo Não vou ficar parada aqui à toa Furou comigo E agora vou sair com outras pessoas Quem é aquele lá? Ele é gatinho demais Deixa ele pra lá Esse cara nem te ama Te deixou sozinha e sentada Super bem, cala a boca No caminho houve um imprevisto Se eu não correr ia ser muito triste Vai embora já Batman Vê se me deixa Eu não quero papo Tu furou comigo Então me esqueça Mulher Maravilha Não me abandona Deixa ele pra lá Esse cara nem te ama E se você gostou desse aparote Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Fui A Arlequina me enganou E ela tá achando que vai ficar por isso mesmo Mas não vai não Agora é minha vez E ela vai fazer tudo o que eu quiser Amor, o que aconteceu com você? Arlequina Arlequina não tô bem não Um carro acabou de me atropelar Coringa não me assusta não Acho que é melhor você deitar E tá doendo pra caraca Eu tô cheio de fome Minha barriga tá zoada Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada Deixa que eu faço Ficar aqui deitado Eu enganei ela E agora quem vai me servir a que ela Quis me enganar e agora enganar dela Meu plano ainda foi melhor que o dela Amor, trouxe pizza de mussarela Muito obrigado minha donzela Obrigado minha donzela Amor, essa pizza tá deliciosa Mas sabe o que eu queria mesmo? Era um sorvete Mas não tem sorvete aqui, Coringa Mas tá bom, já que você tá muito debilitada Eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor, sério? Poxa, obrigado, vida Então eu vou te esperar aqui com o meu sorvetinho Fica aí Tá bom, vai lá Vou aproveitar que essa boba saiu E vou lá jogar meu jogo Não, 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 não Bomba não, bomba não Não, caraca Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não, vai pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado É, Coringa, que bonito Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alerquino Eu lembrei agora de te ver aqui Não tô entendendo Vou falar a verdade mesmo, Alerquino Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua Você me enganou Eu falei, vou enganar ela também E foi ótimo A pizza tava maravilhosa E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí? E me fez de palhaça, né? Só por causa disso Quem vai comer esse sorvete aqui sou eu Ah, amor Me dá só um pouquinho Oi, papai É, eu queria falar com vocês Eu e Alerquininha É, a gente quer falar com vocês Porque a gente tá sem nada pra brincar Eu queria uma boneca É que a gente tá sem nada pra fazer A gente não tem nem brinquedo pra brincar Será que vocês não podiam dar um brinquedo pra gente, não? Poxa, meus filhos É que papai e mamãe Tá sem dinheiro nenhum pra comprar nada Pois é, não vai dar pra gente comprar, não Ah, pai Mas não precisa ser muito do cara, não Por favor Vai, compra, compra Compra, compra Ai, por favor, mãe Compra uma boneca pra mim Por favor, por favor, por favor Por favor Eu sei, filha Mas a gente não tem dinheiro É, a gente tá sem dinheiro nenhum A gente só tem o dinheiro da conta mesmo Pra gente poder pagar Ah, pai Mas não precisa ser muito do cara, não Por favor Vai, compra, compra, compra É, compra, por favor Compra, compra Compra, vai E agora, o que vamos fazer? Essas crianças chorando Eu juro Eu juro Vou me enlouquecer Isso não vai acontecer Vou dar um jeito Tu vai ver Coringa, para tudo Olha só, a pirralha daí Estão cheio de brinquedos É isso mesmo que eu pensei Menino, me dá esse brinquedo Que eu vou levar pros meus filhos Me dá essa boneca Não dou, ela é minha Só disso, ó Ah, ah Preciso disso Ó Coringa, corre Ah, ah Nós conseguimos Oi, crianças A gente voltou E olha o que a gente conseguiu pra vocês Mãe, você comprou minha boneca Pai, mãe Vocês conseguiram comprar pra gente Aqui, filha Só a boneca que você pediu E o boneco que você pediu, meu filho A gente comprou E deu muito trabalho, né, amor? Muito trabalho Bem que você falou, Coringuinha Viu, Alerquina? Eu falei que eles iam dar um jeito Ai, mãe, pai Eu amei o presente Aqui Caraca, Pedrinho Olha lá Aquele menino tá achando que é o Coringa Tá até fantasiado Meu Deus do céu Atenção, hein, turma Cuidado que o Coringa tá aqui na sala E tem Alerquina também, ó Gente, tinha essa fantasia, garoto Tá achando que o céu é o Coringa? Tá passando vergonha Isso aqui não é uma fantasia Sou eu de verdade Eu sou filho do Coringa Eu não tô mentindo, pessoal O Coringa é meu pai Eu sou filho dele Fala pra eles, Alerquininho Não é verdade? E ele é filho da Alerquina, pessoal É verdade, pessoal Ele é filho do Coringa, sim E eu sou filho da Alerquina Tá falando que é filho do Coringa Gente, cuidado que o filho do Coringa Tá aqui na sala, hein Nossa, que medo do filho do Coringa E da Alerquina Não esquece, não Pessoal, para de zoar ele Ele tá falando a verdade Vocês não acreditam na gente Eu não tô mentindo Vamos embora, Coringuinha Eu vou embora Caraca Meninos, a mãe de vocês fez um almoço muito bom hoje Vamos almoçar, pessoal? Hum, vamos almoçar, Coringuinha É, filhos, vamos almoçar Eu não quero almoçar hoje, não, gente Muito obrigada Ué, Coringuinha, por que você não veio almoçar com a gente, filho? Não é nada Eu vou falar Alerquinha, fica quieta Você não tem que falar nada Não vou falar Estão zoando ele na escola Por isso ele não quer almoçar com a gente Coringuinha, isso é verdade? Tá, é verdade Estão zoando a gente É, tem dois garotos grandões zoando a gente Falando que a gente não é filho de vocês Por que você não falou nada pra gente? Eles ficam falando que eu não sou filho do Coringu e nem da Alerquina Ficam falando que eu tô fantasiado Isso tá me irritando Ora, 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 se não são os meninos que estão zoando meus filhos Então quer dizer que são vocês que estão zoando o Coringuinha e Alerquina? Eu zoando? Não, não tava zoando ninguém, não Eu não zoando ninguém Eu também não, não tava zoando ninguém É, a gente não tava zoando, não Você tava pedrinho Não, eu zoando filho do Coringa Claro que não, filho do Coringa Muito bonito, por sinal, né? É E a Alerquina, né? Ah, Alerquina, eles tão falando que não são eles Então, peraí Filhos, são eles que estão zoando vocês? É isso mesmo, pai Foi eles mesmo que ficaram zoando a gente Pega eles Mentira Eles tão mentindo É mentira dele É verdade Foram eles mesmo É, agora eu quero ver Meu pai vai pegar vocês Fala agora na frente da minha mãe Fala agora na canta dele Então agora vocês vão resolver com a gente É isso aí Estão preparados? Tu me zoou Eu falei Era verdade Eu te falei Bem feito Avisei Meu pai vai pegar vocês Tu me zoou Eu falei Era verdade Eu te falei Bem feito Avisei Meu pai vai pegar vocês Ei, Claudinho Vamos embora Vamos embora Supermãe, Mulher Maravilha Que bom que vocês tão aqui Tão sabendo desse bandido A solta Vamos pegar ele É, Batman A gente ficou sabendo Só que não vai dar pra gente ajudar agora não Porque a gente tem um cinema daqui a 10 minutos Como é que a história tem um bandido a solta e vocês vão pro cinema? Ah, dá pra esperar Nem fizeram o chamado ainda Ó, vale a tempo de a gente ir no cinema voltar e você ainda vai estar aqui Ele vai esperar e não vai soltar mais ninguém não É claro que não vale a tempo Mas tá bom Não sei nem pra quem eu vim aqui Ah, então vai lá sozinho então, Batman Deixa que eu pego ele Esses dois só pensam em namorar e mais nada Antes a gente saia e a cidade salvava Eu juntei uma graninha, é tudo que eu precisava Vou comprar comida agora, minha barriga tá zoada Ei, mendigo, passa tudo, anda, não esconde nada Coisa nenhuma, eu não vou te passar nada Anda, mendigo, senão estouro sua cara Calma, bandido, toma que agora vaza Ei, amigo, eu vi tudo e vim ajudar você Esse bandido burro nem adianta correr Pode ir parando agora e vai dando meia volta Eu tô ferrado desde cara com o Batman Devolve tudo, não era pra ter pego nada Devolve tudo, não era pra ter pego nada E aí, Batman, a gente chegou, cadê o bandido? Recebemos o chamado É, né, pessoal, vocês não vieram me ajudar Foram pro cinema, eu tive que pegar ele sozinho E ele já, mulher maravilha, ele já pegou sozinho, bandido Caraca, hein, Batman, nem vai esperar a gente Ele quer fazer tudo sozinho Pois é, vamos embora Egoísta Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Transcrição e Legendas Pedro Negri